Coisas boas, para que fique gravado só coisas positivas. O que eu acho da minha vida? Solamente as coisas boas. Minha vida poderia ser melhor, mas faltam vários cumprimentos. Só uma cumprência, você está falando. Como é que eu estou falando? Fala você mesmo, você está assim, você é outra pessoa. Fala. O que você acha da sua vida, Mérida? Boa. Poderia ser melhor. Fala algo. Poderia ser melhor. Infelizmente, falta muita coisa para a gente agir. Queremos somente as coisas boas. Ah, mas como eu falo das coisas boas, no momento eu não me encontro. Como é que eu me parei? Como sempre. Uma pessoa que tem uma família, uma casa, uma saúde, só tem que agradecer a Deus. porque não há dinheiro no mundo que pague a falta de saúde. E você tem, você tem, você tem sentir muito feliz pelo que você tem e que falta milhões de pessoas no mundo e não tem o que você tem. Pela minha família, pela saúde que eu tenho, eu agradeço, mas me falta muita coisa. Só mais atormentada. E você tem que ter o que você tem, por quê? Você tem, por quê? O que, Amérida? O que você, hoje que nós estamos aí, dia 5 de março... O que você pensa da vida no seu... em seu serviço? O que é que você espera? Serviço como assim? O que você espera? Como serviço? Eu espero conseguir um lugar para me dar aula de inteligência, porque eu gosto disso demais. Você fala um pouco, fala mais. Mas eu só não vou dizer que é o nome da palavra. Mas vai ficar interessante depois. Cada um fala o tanto que gosta. O que você sente? Não ia ser uma entrevista dela? Não. Quando a pessoa não fala uma pergunta, fala uma coisa. Não se for toda cidade. Não sai. Não, eu vou escolher uma leitura aqui, vou fazer. Dê só pra mim, vai ser a mensagem que eu vou tirar pra mim. Tá? Não, não. Não, eu vou ficar... Não, eu vou ficar... Não, eu vou ficar. Persistir até alcançar peso. No oriente, os touros jovens são adaptados, de uma certa maneira, para o combate na arena. São levados um a um para o circo, onde lhe é permitido atacar o pecador que os pergou com uma lanta. A bravura de cada touro entra avaliada, mentira a mais, entra na vida da gente, que a gente tem que lutar para conseguir os nossos ideais, para ter êxito, com fé em Deus, para a gente chegar lá. Sem medo da derrota, do fracasso e sempre tendo pensamentos positivos.